Certificação é a melhor forma da gente escapar da necessidade de experiência e vou explicar para vocês porque se vocês procurarem no LinkedIn se vocês procurarem em site de vagas a quantidade de vagas que existem é que existe no mercado é para certificações é absurda é absurda tá e por que que isso acontece olha que legal galera se você tá no Brasil você vai aprender um conteúdo é certo quando você vai fazer um curso de certificação você vai aprender um conteúdo específico pode ser um conteúdo qualquer tá no nosso caso de cibersegurança um conteúdo voltado para a cibersegurança porém olha que legal a pessoa que fizer esse mesmo curso nos Estados Unidos cara vai aprender a mesma coisa que você aprendeu a pessoa que fizer o mesmo curso que você no Japão vai aprender a mesma coisa que você aprendeu então a certificação é garantia de padronização de conhecimento olha que sacada legal porque eu não consigo como recrutador verificar todas as escolas que todo mundo estudou para saber qual que é o programa e além de saber qual o programa se realmente houve um empenho do professor a colocar todo aquele conteúdo programático em prática porque essa é uma outra dificuldade eu posso sim desenhar todo o programa e na hora de colocar em prática não conseguir simplesmente por falta de tempo por falta de preparo porque os alunos não acompanharam a matéria porque os alunos estavam muito para trás e aí eu não consegui evoluir no curso e por conta disso tivemos um problema o conteúdo não foi apresentado então imagine um recrutador tendo que fazer tudo isso para todas as as instituições de ensino então isso não ocorre o que que ocorre na a verdade é que quando o recrutador precisa de uma vaga ele vai pesquisar quais são as certificações que são referências no mercado porque se o aluno tem se o candidato tem aquela certificação é uma garantia que ele tem os pré-requisitos que eu preciso para vaga